Boa tarde, rainha! Hoje vai ser realmente aquele momento de transformação pra você dar o start na sua vida e iniciar esse processo de autoconhecimento e que de fato se conecte com a sua vida. Sejam todas bem-vindas. Segunda-feira começando e eu já quero perguntar pra vocês como é que começou a sua segunda-feira. Começou boa? Começou maravilhosa? Começou punk? Começou pesada? Mulherada, me contem aqui nos comentários que eu quero muito saber de vocês como é que começou a sua segunda-feira. E aí, mulherada, como é que começou? Oi, Janete, tudo bem? Sejam bem-vindas. Eu quero hoje que vocês realmente comecem essa semana inspiradas porque é o início da sua transformação e hoje eu quero trazer três características muito importantes. Nossas motos estão hoje, ó, pesadas. A Janete colocou que começou muito boa. Isso é ótimo. E olha, uma das coisas que eu quero realmente com que vocês se sintam conectadas é sobre três motivos muito importantes pra você identificar a sua personalidade, quem você é, com quem de fato você quer projetar. Vocês já perceberam que hoje em dia existem muito aquelas receitinhas use blazer, use peças de alfaiataria, use isso, use aquilo, mas de repente essas peças elas não estão ali conectadas com a sua identidade? Conectadas com quem vocês são? Vocês já perceberam isso? Que hoje todo mundo se veste igual. As mulheres vão pro mercado de trabalho, é como se todo mundo tivesse que se vestir da mesma forma. Se você vai de repente ali abrir uma live ou aparecer no Instagram, todo mundo parece que tem a mesma característica. Não sei se vocês já perceberam isso. Quem aqui já conseguiu verificar isso? Começou vendo suas dicas. Que bom, mãe. Seja bem-vinda. E aí, mulherada, como é que começou essa semana de vocês? A Cris colocou muito bem, vou pra escola. Que bom, que você tem uma ótima aula aí. Vocês já perceberam que todo mundo hoje é tudo igual? Você olha na internet, parece que as mulheres ali têm o mesmo jeito, a mesma característica, principalmente consultora, né? Ou então, conteúdos de consultoria. É como se existisse uma receitinha pra todo mundo se vestir da mesma forma, da mesma maneira, com as mesmas características. E aí, muitas vezes, acontece o que tem acontecido hoje. Nós estamos perdendo a nossa personalidade. Não sabemos mais aquilo que nos representa. E aquilo que nós recebemos ali como conteúdo na internet, descaracteriza quem a gente é. E é aí que eu quero que realmente vocês comecem a ter esse momento de reflexão. O primeiro motivo que você hoje precisa entender é que você precisa continuar sendo quem você é. Mas numa melhor versão. Se você não entende quem você é, não adianta você pegar conteúdo na internet e começar a se vestir, gata. Sabe por quê? Porque você vai se perder. Quem aqui se sente perdida no seu estilo? Pegou já informações na internet? Pegou diquinhas aí da internet? Mas se sente completamente perdida? Parece que não é você. Você até se veste bem. Você até está apresentável. Mas você não se veste de você. Quem aqui já passou por isso? Ou está passando por isso? Parece assim que você se tornou outra pessoa. A Joannette colocou que sim. E aí, mulherada? Quero a participação de vocês aqui, hein? Não quero um monólogo, não. Quero um diálogo aqui entre a gente. Quem aqui se sente dessa forma? Você até se veste bem. Você se sente até tranquila. Mas parece que tem alguma coisa desconectada. Parece que as coisas não estão te representando. Não estão, de repente, representando esse momento atual da sua vida. Pós pandemia, você está voltando para o seu trabalho. De repente, aí a mulherada está preparando o seu almoço. Ou você está na hora de almoço. E você se sente muito perdida. Porque as peças de roupa parece que estão sempre tudo iguais. As roupas, elas acabam muitas vezes sendo inseridas no seu dia. Mas parece que é a mesma coisa todo dia. Oi, gatíssima. Tudo bem? E aí que está o grande segredo, gente. Então, o primeiro motivo, você precisa primeiro entender quem você é. Sua personalidade. Se você não entende as peças que te representam. As peças que fazem parte de você. Você vai realmente estar desconectada. A Dri colocou. Sinta o falta de comunicar o que eu desejo. E quem realmente sou. E aí que está o detalhe, Dri. Se você não entende seu perfil comportamental. Se você não consegue entender a sua personalidade. Aquilo que você recebe na internet. Não vai te satisfazer. Não vai te ajudar. E é uma das coisas que eu mais tenho percebido das minhas alunas. As pessoas hoje, elas pegam os conteúdos. Vamos criar polêmica aqui agora. Se vocês olharem aí os conteúdos de moda. Que vocês olham na internet. Até o próprio Google. O que todo mundo fala? Usa peça de alfaiataria. Usa blazer. Usa assim. Usa desse jeito. Usa daquela forma. Mas não te explica. Não mostra pra você o significado das peças. Não faz uma correlação com quem você é. Aí você só vai replicando. Mas você se desconecta. Vocês já perceberam isso? Você começa a repetir. Mas você tá desconectada com quem você é. Oi Rita. Tudo bem? E aí vem o grande dilema. Você só repete. Mas aquilo não te satisfaz. Aquelas peças, elas não comunicam quem você é. É por isso que essa semana. Nós estamos na semana no início da sua transformação. Nós teremos quatro aulas, gente. Eu vou entregar um conteúdo pra vocês gratuito. Que eu só falo pras minhas alunas. Esse conteúdo você não encontra no Google. Isso é conteúdo de muito estudo. De aplicação. Se você jogar na internet, você não encontra. Porque somente as minhas alunas têm esse conteúdo. E eu vou entregar pra vocês gratuitamente. Amanhã vai ser a nossa primeira aula. E vai ser a aula que você vai unir o seu estilo com a sua personalidade. Na quarta-feira a gente vai falar sobre os medos que nós sentimos. Uma das coisas que a gente conversou esses dias. E eu percebi que a mulherada morre de medo de ser julgada. Morre de medo de colocar as roupas. E de repente as pessoas te olharem de uma forma diferente. Morrem de medo de se vestirem. E de alguma forma chamarem atenção. De uma forma errada. E eu preparei esses quatro dias. Que vai ser terça, quarta, quinta e domingo. Especialmente pra você já começar o seu processo de transformação. Você já vai dar o start ali. Porque quem depois quiser se aprofundar. A gente vai ter a abertura do curso. Domiz. Mas eu quero que você nesses primeiros dias. Você já comece uma transformação muito grande. Porque não adianta vocês ficarem replicando o conteúdo na internet. Meninas. Deixa eu ver as mensagens de vocês aqui ó. Ó arte feitas bordado. Colocou. Eu estava assim. Tinha roupas de quando eu ainda tinha 15 anos no guarda-roupa. Hoje eu tenho 26. Doei quase todas as minhas roupas. Só que agora estou descobrindo o meu estilo pessoal. E está sendo maravilhoso. Isso é ótimo. Mas se você fica apenas absorvendo conteúdo ali da internet. E não entende o que de fato te representa. E o que eu estou falando gente? Cada tipo de pessoa tem um perfil. Tem uma personalidade. Se você pega peças de outra personalidade. Porque assim. A gente como se tivesse em porcentagens. Ok? Então todo mundo tem as características. Assim geral. Porém a gente sempre tem ali um perfil comportamental. Que se sobressai. Se você começa a fugir desse perfil. E apenas replicar aquilo que está na internet. Vai chegar uma hora. Que você não vai conseguir segurar aquilo. Vai chegar uma hora que você só está repetindo. O que os outros estão colocando na internet. Então em primeiro momento você precisa entender. Qual é o seu perfil comportamental. Qual é a sua personalidade. E quais são as peças que representam você. E aí sim. Entendendo isso. Você vai conseguir brincar com as peças ao seu favor. Por isso que o primeiro motivo que eu trago aqui. É entender primeiro quem você é. Assumir isso. E é claro. Se tornar a sua melhor versão. Deixa eu ver as outras mensagens aqui. Que vocês me mandaram. A Marcia colocou. Vejo muita dificuldade em encontrar peças modestas. Para ir para a igreja. Ou são sexys. Ou são românticas. E esse não é meu estilo. E quando procuro inspirações. Tudo é parecido. Inclusive as mesmas peças. E eu percebo muito isso mesmo. Marcia. Eu sei que de fato. Quando a gente tem algumas doutrinas. Ali muito específicas. Em alguns momentos. Isso acaba limitando. Eu tive duas alunas. Muito assim. Direcionadas. Uma era da congregação. E a outra. Eu não me recordo. Qual era a denominação. Uma das meninas. Vai estar até aqui comigo. Na quarta-feira. A Carolzita. E outra. Ela era da congregação. E aí. Onde a gente percebe mesmo. Que existe. Muitas limitações. E é claro. Que eu não vou falar para elas. Olha. Você tem que usar maquiagem. Você tem que cortar o cabelo curto. Você tem que usar tal tipo de peça. E isso e aquilo. Porque eu sei que existem sim. Algumas restrições. Então é aí que está o detalhe. Eu preciso primeiro. Identificar a minha personalidade. E observar as peças. Para que elas se encaixem. No meu perfil. No ambiente. É claro que eu estou. E através disso. Comunicar o que eu desejo. Suelen. É fácil. Com conhecimento. Se você não tem o conhecimento. Mulherada. Fica mais difícil. Porque aí você primeiro. Vai acabar se vestindo. Sempre igual todo mundo. Aí vem o dilema da saia jeans. Que acaba ficando assim. Limitante nas nossas vidas. A cara do crente. E eu estou dizendo isso. Porque eu sou gente. Eu sou cristã. E muitas vezes. A gente tem esse preconceito. Com as peças. E não é isso que nós queremos. Não é isso que a gente quer. Dentro da nossa vida. A gente quer sim. Imprimir ali. A nossa personalidade. A gente quer sim. Trazer ali. A nossa referência. Mas é claro. Fazendo essas adequações. Então Lácia. Eu quero te convidar. Para estar comigo. Nesses quatro dias de aula. São aulas gratuitas e online. O link está na bio. Então vocês podem lá. Se inscrever diretamente. No link da bio. Para vocês terem acesso. A essas aulas exclusivas. Lembrando gente. O conteúdo que eu vou direcionar. Para vocês lá. Vocês não encontram no google. Vocês não encontram. Em qualquer lugar. Porque é uma aplicação. De acordo com o perfil comportamental. De acordo com quem nós somos. A nossa personalidade. Com os estilos. Porque eu não posso me descaracterizar. Quem eu sou. Na minha essência. Simplesmente com aquelas dicas aleatórias. Que estão ali. Soltas pela internet. Deixa eu ver aqui as mensagens de vocês. Faz sentido para vocês? Mais alguém aqui se sente perdida? Olha que legal. A Maria colocou. Só agora que estou me descobrindo. Isso é maravilhoso. Mas alguém se sente perdida? Meninas. Se sente perdida no seu estilo. Se sente perdida. Nas mensagens. Se sente perdida. Na comunicação. Gostaria. De transmitir uma imagem. Muito mais poderosa. E se sente muito mais menininha. Igual uma das meninas ali. Que comentou que as suas peças de roupa. Ainda estavam atreladas. Lá no 15 anos de idade. Teve uma aluna. Que ela comentou sobre isso. Que ela se sente como se estivesse. No limbo entre a adolescência. E a juventude. É como se de fato. Ali ainda não houvesse uma conexão. Entre as peças. Sabe? E aí é o grande problema. A cada momento da nossa vida. A gente tem ciclos de transformação. E se você não entende esse ciclo. Você se fica estagnada. E as suas peças. Elas deixam de representar você. Então no nosso primeiro motivo. Você precisa ser quem você é. Mas se tornando a sua melhor versão. Segundo motivo. Para que você de fato ali. Entenda. Quem. O que representa você. As peças que representam você. É você entender. O que comunica as peças. Cada peça. Elas trazem uma comunicação diferente. Cada peça. Elas trazem uma informação diferente. E eu não estou falando só de modelagem gente. Eu estou falando de textura. Eu estou falando de cor. Eu estou falando de acessórios. Eu estou falando de corte de cabelo. Eu estou falando daquilo que você conecta. Nas suas peças. Então se você não entende a comunicação das peças. Não adianta você só replicar o que o povo está colocando ali. Não adianta. Você vai ficar mais perdida. E se você não une a sua personalidade com a comunicação das peças. Você jamais vai comunicar aquilo que você deseja. A Marcia colocou às vezes a dificuldade de encontrar as peças para adquiri-las. As minhas alunas Marcias. Elas têm ali referências de lojas. Para elas encontrarem as peças. Então se você quiser depois se aprofundar. Se tornar aluna. Tem ali indicações de lojas que eu trago para as minhas alunas. Em compras online. Ou física. Para que vocês encontrem essas peças. Então exemplo. Hoje. Eu estou com alguns elementos aqui. É claro que essa peça. Ela traz mais sensualidade. Pela forma que eu coloquei. Mas existe sim. Várias lojas e alternativas. E as minhas alunas. Elas têm listagens de lojas de acessórios. De lojas de roupa. De lojas ali específicas. Para que elas encontrem peças. Que se conectem com elas. Ó a Thaís colocou. Eu tenho dificuldade em acertar o tom de cabelo. Para o meu tom de pele. Sou inverno escuro. Thaís. A sua consultora não te ensinou isso? Se ela não te ensinou isso. Você puxa a orelha dela? Porque era a obrigação dela. Te ensinar. E te indicar. Tanto o profissional. Quanto também. As cores que se conectavam com você. Então meninas. Uma das coisas que eu quero que vocês realmente se despertem. Quando você procurar algum profissional ali. Para te orientar. Questione. Busque realmente um profissional. Que não vai só te entregar uma cartela. Que não vai apenas falar para você. Olha. Veste alfaiataria. Ou então veste roupa preta. Ou então tira a roupa preta. E só coloca a roupa colorida. Se o profissional. Ele não souber te orientar. O que você tem que fazer. Fuja desse profissional. Porque ele não é um profissional. Ele apenas replica. Aquilo que ele vê. Eu não sei quem foi a sua consultora. Também não quero nem saber. Mas a questão é. Esses dias mesmo. Teve uma das minhas alunas. Que me enviou um material. Falando. Su. Essa peça é brega? E aí eu questionei ela. Mas por que? Você está me perguntando isso. E aí ela me enviou ali. Um histórico. A respeito de um conteúdo. Que estava falando. Que aquela peça é brega. Eu falei. Olha. Primeiro a gente tem que sempre colocar ali. Por que? A peça é brega. Por que? Essa peça funciona dessa maneira. Por que? A peça ali. Não é funcional para você. Eu não posso simplesmente falar. Olha. Essa peça é ruim. Ou essa peça não é boa. Ou então. Olha. Sua cartela é essa. Se vira. Vai atrás. Eu preciso orientar. Eu preciso trazer um conteúdo. Que a pessoa ela entenda. Aquele conteúdo. É por isso que o segundo motivo. Primeiro né. O primeiro motivo. É você entender quem você é na sua essência. Para usar as roupas ao seu favor. Segundo motivo. É você entender a comunicação. Das roupas. Dos acessórios. Da modelagem. Dos tecidos. Tudo isso. Porque se não. Você apenas. É uma replicadora. Mas não tem o entendimento. Daquela peça sobre você. E aí você fica. Fica perdida. A Grazi colocou. Não sei o que usar. Quero saber. Como posso me vestir. Me acabo no preto. É isso? Olha Grazi. Eu quero que você esteja comigo. Amanhã. Na nossa primeira aula. Gratuita. Que você vai começar. A ter um processo. O início da sua transformação. Para você aprender a se vestir. Eu quero que você se cadastre. No link que está na minha bio. Você vai entrar na minha página principal. E você vai fazer o seu cadastro. É seu nome e e-mail. E aí você tem ali. A possibilidade de entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp. Para você receber informações exclusivas. E você já vai começar a aprender a se vestir. Você vai entender quais são as peças que se conectam com você. E o que de fato te representa. Então eu quero te fazer esse convite para estar comigo. Amanhã. E a nossa aula é às 20 horas. Deixa eu ver as mensagens aqui. Marcia. Isso é excelente. Imagina Marcia. Você esteja comigo amanhã. Quero muito que você esteja comigo. A Marília colocou. Como faz para se tornar sua aluna? Entrei agora na live. Marília. É o seguinte. Hoje. Começa a nossa semana. O início da sua transformação. Nós teremos lives aqui no Instagram. E essas lives terão participações com as minhas alunas. Todos os dias ao meio dia. E à noite. Nós teremos quatro aulas exclusivas. Essas aulas. É para que vocês comecem a conhecer. O meu método de ensino. Essas aulas. Para que você consiga assistir. Você precisa se cadastrar. No link que está na bio. Esse cadastro. Você vai colocar o seu nome e seu e-mail. E tem a possibilidade de entrar no grupo do WhatsApp. Essas quatro aulas. São gratuitas. E online. Para você assistir. Você precisa fazer o seu cadastro. Ok? No último dia. Nós vamos estar abrindo a nossa turma. De aula. Que é o nosso curso online. Só que para você ter esse curso. Você precisa dar o seu primeiro passo. E o seu primeiro passo. É participar dessas quatro aulas comigo. Ok? Então para que você se torne minha aluna. Primeiro. Esteja nessas quatro aulas. Que são online e gratuitas. Para você ter o acesso. Precisa se cadastrar. Porque no último dia. Nós iremos abrir o curso. Que é o método imagem de sucesso. Para você que quiser se aprofundar. Conhecer de fato ali. Todo esse item de peças. Acessórios. Modelagens. Caimentos. Cores. Combinações. É muito completo. Mas para que você vá para o aprofundado. Você precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo. Marília. É você primeiro se cadastrar nesses quatro dias de aula. Ok? São aulas. As primeiras aulas. Nessas quatro aulas. São gratuitas. São online. No último dia. Que a gente vai abrir o nosso curso. Assim você vai ter a oportunidade. De se tornar minha aluna. Ok? Vai ser um prazer. Ter você comigo como rainha. Ai coração subindo. Gosto assim gente. Adoro quando eu vejo esses corações subindo. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Então vamos lá. Primeiro motivo. Para que você realmente comece. A iniciar sua transformação. Entender quem você é. Trazer a sua melhor versão. Segundo motivo. Entender a comunicação. das peças. Se você não entende as comunicações. Se você não entende o que as peças representam. Você não tem de fato ali. Uma comunicação assertiva. E o nosso terceiro motivo. É que para você conseguir fazer tudo isso. Você vai ter que unir elementos. Então primeiro ponto. Qual é o seu desejo de imagem. O que que você deseja comunicar para as pessoas. Se de repente você está ali buscando um crescimento profissional. Buscando até mesmo se encontrar. Buscando realmente ali algo que vá te orientar. Tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Como mulher. Você precisa entender. Qual é o seu desejo de imagem. As motos hoje estão ó. Poderosas. Então você precisa entender o seu desejo de imagem. Você sabe o que que você quer comunicar? Eu quero que vocês coloquem aqui para mim nos comentários. O que vocês desejam comunicar com a imagem de vocês. Quem aqui já sabe isso. Já tem muito bem dentro da sua cabeça. Eu quero que você comente aqui. O que vocês querem comunicar. Então lembrando. Nosso terceiro motivo é entender o que eu desejo comunicar. O que que você deseja comunicar com a sua imagem. O que que você quer transmitir para as pessoas. O que que você quer realmente que as pessoas olhem para você e falem. Olha. Tal pessoa é isso. Tal pessoa representa aquilo. Tal pessoa ela realmente ali tem sucesso. Tal pessoa ali ela transmite acessibilidade. Ou tal pessoa ela transmite ali poder e segurança. Vocês sabem o que vocês desejam comunicar a imagem? E aí mulherada. Imagina Marília. A Chile colocou. Vou me cadastrar. Se cadastre gata. É oportunidade. Vai ser um conteúdo valendo ouro. Gente. De verdade. Vocês não encontram. Em nenhuma rede social. Vocês não encontram no Google. É uma informação que somente as minhas alunas recebem no curso. No curso aprofundado. E eu vou entregar para vocês gratuitamente. Nesses quatro dias. Nesses quatro dias. Para que vocês já comecem ali um processo de transformação na imagem de vocês. E aí mulherada. Vocês sabem o que vocês desejam comunicar na imagem de vocês? Fabiis. Cadastra. Marília colocou. Eu quero transmitir confiabilidade e segurança. Mas não parecer uma velha. Eu sempre fico parecendo uma velha. Sabe por que Mar? Porque as peças que você tem colocado. Muitas vezes o caimento dela está errado. As cores dela está errado. E aí é onde vem o detalhe. Elas não estão se conectando primeiro com o seu perfil. Com a sua personalidade. Aí você só está replicando aquelas peças que você encontra ali na internet. E é por isso que você parece uma velha. Entendeu? Porque se você não entende o caimento da peça. Se você não entende a modelagem. A textura. O tipo de cor. O tipo de combinação. É onde você só está replicando. E não está conseguindo ali trazer a sua imagem. A sua identidade. A Jota. A Tatá. É isso? Jota. Jota. Colocou respeito. Muito bom. E aí esse detalhe é. Esse respeito é. Para aproximar as pessoas. Para distanciar pessoas. Para trazer limite para as pessoas. Para trazer acessibilidade. Porque muitas vezes esse respeito. Ele está atrelado também a comportamento. Aliás. Quando você começa a entender. Que aquilo que você transmite para a pessoa. Mais de 50%. É imagem. Mas também ali envolve comportamento. Fala. A forma com que você se pronuncia. A forma com que você ali gesticula. E por último. Aquilo que você está falando. Quando se você consegue trazer essa conexão. E aprende esse passo a passo. Você transmite o respeito ali desejado para o outro. Então existe ali uma união. Entre imagem. Comportamento. E fala. E tudo isso vocês vão começar a entender. E aprender. A partir de amanhã. Na nossa primeira aula. Gente. Essa primeira aula. Ela vai começar. Às 8 horas da noite. Então você não pode ficar de fora. Porque vai ter tarefa. Para vocês fazerem. Para você começar a entender. E ter essa percepção de fato. De quem você é. Porque vai ser mais fácil. De você conseguir conectar as peças. A Maria colocou. Confiança e segurança. Adria. Eu quero comunicar mais. Confiança e segurança. Ai minha rainha. Ai Yasmin. Gente. Eu vou fazer live com ela. Essa semana. Ai Yasmin. Meninas. Deixa eu já dar um spoiler aqui. Para vocês. Quem é a Yaya. A Yaya. Quando ela entrou agora. Nessa última turma. Do mês. A turma 5 do mês. E ela tinha acabado. De fazer uma cirurgia bariátrica. Emagreceu mais de 27 quilos. Né Yaya. E ela entrou realmente. No curso. Assim de cabeça. Porque de fato. Ela queria ali. Comunicar quem ela é. E aí que está o detalhe. Quando ela entrou no curso. Ela achou que só ia pegar. As pecinhas ali de roupa. Ia fazer as suas conexões. Mas ela entendeu muito mais. Sobre isso. Ela entendeu quem ela era. Na sua essência. E que ela não precisava mudar aquilo. Apenas fazer os ajustes. Para trazer a autoridade. Que ela gostaria. Então ela. Além de emagrecer. Esses 27 quilos. Ela teve conquistas ali. Aonde realmente. Só começou. Né Yaya. Na verdade. Nós estamos. Há dois meses juntas. E as minhas alunas. Elas ficam comigo. Para sempre. Porque nós temos. Mentorias ali. De rainhas. Nós temos um encontro mensal. Entre as rainhas. Exatamente. Para que essa transformação. Ela comece. E ela realmente. Vá até onde você deseja. E a Yaya. Quando ela começou. O Miss. Na turma 5. Ela teve muitos starts. De realmente. Entender. Essas essências. De não precisar ser outra mulher. De não precisar ser uma outra pessoa. Mas valorizar. De fato. Quem ela era. Né Yaya. E hoje. A cada dia. Ela está mais linda. E mais maravilhosa. A Grazi colocou. Eu tenho 44 anos. E preciso saber. O que me cai bem. Grazi. É. Idade cronológica. Não interfere. Nas nossas escolhas. Não interfere. Estejam bem atentas disso. O que interfere. As nossas escolhas. É. Aquilo que nós somos. Em primeiro momento. Aquilo que nós desejamos. Comunicar. E é claro. Entender. E respeitar. O ambiente. Para fazer as adequações. Necessárias. Mas. Parem com isso. Meninas. Idade cronológica. Ela não interfere. Porque muitas vezes. A nossa idade mental. É diferente. A nossa idade biológica. É diferente. Então. Se você começa. A entender. O seu perfil. A sua personalidade. O desejo de imagem. E conectar com as peças. Você começa. A entender. Que não é porque você tem 40. Que você tem 50. Que você tem 60. Tal peça. Não pode ser utilizada. Ali para você. Muitas vezes. É saber como. Usar aquela peça. E não simplesmente. Tirar ela da sua vida. Entendeu? Faz sentido. Meninas. Olha. Grazi. Muito legal. Estou criando um ateliê de laços. E preciso me comunicar. Como mães. E não sei. O que preciso passar. Na imagem. E aí. Que vem o detalhe. Grazi. Realmente. A comunicação com a sua persona. Ela é extremamente importante. Mas vamos entender. Que a sua persona. Ela também vai se comunicar. Ela vai se conectar. Com quem você é. Dentro da sua essência. E aí. As suas peças de roupa. Elas vão. Estar alinhadas. Com o seu perfil. Com a sua personalidade. Com o seu perfil. 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 E atingindo o público-alvo. Atingindo quem que vocês querem. Grazi. Se você ainda não se cadastrou. Se cadastra. Pelo amor de Deus. Porque amanhã. Realmente vai começar. Esse início de transformação. Você vai começar. A ter esses insights. Para você entender. A sua essência. Aquilo que as peças comunicam. Chegando ali. Na sua persona específica. Marília. O curso ele é completo. Tem aula também. Com uma maquiadora. Lá de Hollywood. É uma aula bônus. Não é agora. Tá gente. Vamos fechar aqui. Só para vocês entenderem. As quatro aulas. Será diretamente comigo. Para vocês começarem. O processo de transformação. Ok. Na segunda-feira. A gente vai abrir. A turma do curso. Que é o curso. Aprofundado. É outra etapa. É outro momento. No curso. Aprofundado. Vocês tem sim. Aulas ali. De referências. Até mesmo. De maquiagem. E tem uma aula bônus. Com uma maquiadora. A K. Que ela é. Uma maquiadora. Lá de Hollywood. Ela maquia. Atores. Atrizes. Lá de Hollywood. E tem essa aula bônus. Para vocês. Para vocês começarem. A ter. Essa percepção. E esse entendimento. Viu Mar. Então se você quiser. Aprender sim. No curso aprofundado. Que vai abrir. Na próxima segunda-feira. É que terá. Ok. Só para ficar bem. Alinhado. A Yasmin colocou. Exato. Eu estava perdida. E agarrei na oportunidade. Para me conectar. Eu entendi realmente. Quem eu era. O que era possível. Passar a imagem. Que eu quero. Sem perder a minha essência. Verdade. Gata. E gente. Pensa numa mulher. Animada. Animada. Botava a pilha ali. No grupo. Participava. E até mesmo. Nos momentos. Que ela não estava. Tão legal assim. Ela estava ali. Participando. Se envolvendo. E é muito bacana. Gente. E o que é interessante. É que as minhas alunas. Elas estão para a vida. Então. Acabam se conhecendo. A turma 5. Com a turma 4. Com a turma 3. Com a 2. Com a 1. É muito legal. Acreditem. Se quiser. A roupa é só a ponta do iceberg. Verdade. Iaia. Maria. Não importa a idade. Pode ter 51. Gente. Eu já tive aluna. De mais de 70 anos. Sabe o que é isso? Sabe o que é ter aluna? No curso. Eu. Tenho hoje. Alunas de mais de 70 anos. Do curso. A dona Benelinda e maravilhosa. Vocês não tem ideia. De como. Aquela mulher. Mudou. A vida dela. Através. De conhecimento. Mas é um conhecimento. Gente. Que realmente. É um conhecimento. Aprofundado. Então. Só para a gente. Fechar essa live. De hoje. Quem ainda não se inscreveu. Se inscreva. No nosso. Curso gratuito. Online. Que começa. Amanhã. A nossa. Primeira. Aula. Essa aula. Vai ser. Um divisor. De águas. Na sua vida. Onde vocês terão. Um conteúdo. Exclusivo. Que somente. As minhas alunas. Do MIS. Tem. E vocês vão receber. Essa aula. Gratuitamente. E essa aula. Para você ter acesso. Você precisa. Se cadastrar. Vai até a minha bio. Faz o seu cadastro. Você vai deixar. O seu nome. E seu e-mail. Lá. Vai ter oportunidade. De você entrar. No grupo do whatsapp. Que é o grupo vip. Esse grupo vip. Você vai ter informações. Exclusivas. Ali. Para que você já comece. O início da sua transformação. Segunda-feira. Não é dia. Que a gente toma. As nossas atitudes. Que é onde a gente fala. Não. Eu vou. Vou para a academia. Vou mudar. Vou acordar mais cedo. Vou realmente me cuidar. Vou transformar. Então é hoje. O seu dia. Hoje é segunda-feira. E é o dia. Realmente. De você tomar uma atitude. Que é o início. Da sua transformação. Então meninas. Eu quero te fazer. Esse convite. E eu quero realmente. Com que você faça. Essa conexão. Com você mesma. Eu estou falando. Tudo isso para vocês. Porque. Eu precisei. Ter esse início. De transformação. Eu precisei. Eu sou Ellen. Eu precisei. Desse início. De transformação. Na minha vida. E por que? Essa imagem segura. Que vocês estão vendo aqui. Essa. Impostação. De voz. A minha forma. De me comunicar. A minha forma. De gesticular. Nem sempre foi assim. Eu era uma mulher. Extremamente insegura. Que me escondia. Nas roupas. Que tinha vergonha. De quem eu era. Tinha vergonha. De falar com as pessoas. Não sorria. De jeito nenhum. Eu era uma pessoa. Extremamente. Introspectiva. Então. Essa segurança. Que vocês veem hoje. É uma segurança. Treinada. E aprendida. Então. Quando eu falo. Para vocês. A respeito. Do que é. Esse ensinamento. De trazer. Para vocês. Ferramentas. Que vocês se conectam. Primeiro. Começou com a minha história. Na minha vida pessoal. Eu. Como mulher. Eu era uma mulher. Que tinha. Morria de medo. Do que as pessoas. Iam falar. Sobre mim. Porque eu nasci. Com uma deficiência congênita. Eu tenho pé torto. Pé torto congênito. E os meus pés. Eles têm muita diferença. As minhas panturrilhas. Têm muita diferença. Então. Durante muitos anos. Eu escondi a minha imagem. Eu escondi. Por vergonha. Do que as pessoas. Iriam pensar ao meu respeito. Por vergonha. De ser quem eu era. E isso. Afetou a minha autoestima. Isso trouxe muitos prejuízos emocionais. Na época. Realmente. Ali. Eu tentei. Por duas vezes. Retirar a minha vida. Por um estágio de depressão. Muito profunda. Principalmente. Na época de adolescência. Que era onde a gente era. É mais recriminado. E isso tudo. Foi gerando muitos traumas. E muitos bloqueios. Quando eu entrei. Pro processo ali. De transformação. Na minha vida. Eu comecei. Primeiro como aluna. Eu comecei ali. Como uma cliente. De consultoria. Porque eu gostaria. De mudar a minha imagem. Eu tinha o desejo. Realmente. De me olhar no espelho. E me enxergar. Como uma mulher poderosa. De me enxergar. Como uma mulher. Que me ama. E esse processo. Ele começou através do conhecimento. E depois disso. Eu fui estudar. Eu fui aprender. Para que. Ao invés de apenas aplicar em mim. Transformar também outras mulheres. Ajudar outras mulheres. Então. Quando eu falo para vocês aqui. Que o conteúdo. Que eu estou entregando para vocês. É um conteúdo riquíssimo. E ele traz. Tanto a minha história pessoal. Quanto a minha formação. Para quem não sabe. Eu me formei na Itália. Eu me formei lá em Milão. Também me formei. A minha pós-graduação. Foi numa das. Maiores. Na verdade. É a maior universidade de artes do Brasil. Que é a Universidade Belas Artes. E aí que vem o grande detalhe de tudo. Né. Eu trouxe hoje. A minha história pessoal. Com a minha formação. Então todo o conteúdo que eu entrego aqui para vocês. Ele não é só um conteúdo. Ele não é apenas uma replicação. Muito pelo contrário. Existe uma história de vida. Existe uma formação específica. Existe um estudo aprofundado sobre isso. Então eu quero que você realmente entenda. Que eu sei o que é se olhar no espelho. E sentir medo. Daquilo que as pessoas vão falar. Eu sei o que é se olhar no espelho. E não conseguir aceitar o seu corpo. Eu sei o que é isso. Então hoje. Eu quero que você comece essa transformação na sua vida. Por amor realmente aquilo que você tem sobre você. De repente é o seu momento. De você olhar e falar. Não. Eu quero me sentir bem. Eu quero me sentir bonita. Eu quero me sentir aceita. Por mim mesma. E não somente pelo povo. Né. Porque as pessoas elas são ruins. Muitas vezes elas são maldosas. Elas nos julgam. Porque a gente de repente tem uma deficiência. Porque a gente é diferente. Porque a gente tem um estilo. Que não é igual de todo mundo. Então eu quero que você realmente se desperte. Se conheça. E aflore isso dentro de você. Por isso. Vem esse convite. Aproveite essas aulas. Faça as tarefas. Lembrando que a nossa primeira aula começa amanhã. Às 20 horas. E eu quero muito que vocês estejam comigo. Meninas. Uma segunda-feira maravilhosa. Incrível. Abençoada para vocês. Que Deus abençoe. Que Deus renove as suas forças. Que vocês se sintam inspiradas. Através dessa live. E quem ficou comigo aqui até o final. Muito obrigada. Amanhã. A gente tem uma live novamente ao meio-dia. Com uma aluna minha maravilhosa. A Ká. E à noite. Começam as nossas aulas exclusivas. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Quero ver aqui se tem alguma mensagem que eu não li. A Elayne colocou. Eu por ter um nariz grande me sentia feia. Hoje eu sou linda, radiante, espetacular. Maravilhoso. É isso mesmo. É se entender e saber que a gente não precisa ficar focando ali no. No que é o padrão da sociedade. Mas entendendo realmente quem nós somos. E aprimorando as nossas qualidades. Então meninas. Se cadastrem. O link está na bio. Coloque lá o seu nome. Seu melhor e-mail. E entre no grupo também do WhatsApp. Para você não perder nenhuma das informações. Beijo no coração de vocês. Ótima segunda-feira. Bora começar essa segunda-feira da melhor forma. E da melhor maneira. Vai ficar gravado, Angelinha. Depois você assiste. E aproveita. Eu vou deixar aqui para vocês salvo. Tá bom? Um beijo, beijo, beijo no coração de todas. E uma ótima segunda.